Renato, posso te apresentar já antes de começar? Assim, eu acho que todo mundo te conhece, pelo menos de nome, né? Você é uma pessoa muito benquista, apesar das polêmicas, de ser um cara polêmico, todo mundo te respeita muito, mas não custa nada apresentar, né? Renato Trezoitão é coautor do livro Bitcoin Redpill e vem se tornando conhecido por se posicionar como um forte defensor do Bitcoin através das suas redes sociais, eventos e podcasts que participa. Nem todo mundo que está nas redes sociais sabe que o Renato é engenheiro de produção civil pela Universidade Estadual da Bahia e de Direito pela Universidade Federal da Bahia. É parecido comigo, né, Renato? A gente estava falando disso. Além das suas duas graduações, ele fez pós-graduação em Direito Empresarial, mestrado em Direito e doutorado em Administração de Empresas. Renato atualmente é perito criminal pelo Departamento de Polícia Técnica da Bahia e é pesquisador filiado à Associação Brasileira de Direito e Economia. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado, Flávio. E aí, Edu, vamos começar já, tiro porrada e bomba, que eu quero ver essa briga de vocês dois. Eu vou ficar aqui só de mediadora, com a pipoca na mão. Então, vamos já para o Bitcoin, Edu? Vamos, vamos sim. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o Cristo. Eu marquei ele no X, ele já respondeu de pronto. E eu sei que ele tem limite de lives aí que ele vai participar, então é um privilégio ter você aqui, meu caro. Eu sou fã, gosto dos seus posts, dos seus pensamentos, é um pensador moderno na minha concepção. E o Renato também fala muito de cripto, né, que tem a ver com muito da mensagem dele, de você ser livre, né, ter liberdade, que eu concordo muito, eu também acredito nisso. Pessoal, peço já desculpa, minha voz está meio estranha, porque eu estou com a garganta super ruim, tá? Então, não levem em conta isso, por favor. Renato, eu acho que assim, para a gente começar esse debate, eu só queria, antes de iniciar, contextualizar o que aconteceu nos últimos dias nos mercados, né, que muita gente deve estar confusa com os andares, o que passou no mercado nessa última semana. Você teve um movimento, em especial nessa segunda-feira, que na semana passada já era algo que vinha chamando a atenção de quem olha o mercado com mais cuidado, de uma forte reversão dos ativos de risco, né? Só que você viu isso acontecendo nesses últimos dias, né, e na semana passada foi o primeiro flash, lá de primeira grande chamariz, né, algo que soltou aos olhos, a queda das ações, a queda dos ativos de risco começou a acontecer junto com a queda dos juros, que é um movimento que normalmente você nota quando você começa a ver uma inversão do mercado, né? O que usualmente acontece é, você tem normalmente o contrário, você tem normalmente, quando caem as ações, você tem juros subindo, e vice-versa, quando as ações sobem, juros tendem a cair, tá? Isso tudo mais constante, não vai ser sempre assim, mas via de regra. Quando você tem uma quebra dessa dinâmica, que você pode começar a ver, de repente, que estamos chegando ao final de ciclo, alguma mudança estrutural. E aí veio a segunda-feira, um movimento que já estava sendo cantado, mas que aí exacerbou de vez, que foi a questão do Japão, do Banco Central japonês, que já vinha cantando que ia subir os juros, aí após quase duas décadas, os juros lá que ou foi negativo ou ficou em zero, e subiram os juros em 0,25%, né? É um valor baixo. E por que que isso é importante e causou estresse na segunda-feira? Porque o Japão é funding, é o lugar que as pessoas pegam dinheiro no mundo para investir em outros lugares, é o tal do carry trade, né? E quando eles anunciaram isso em uma postura mais dura, mais rockish sobre os juros, muita gente começou, muitos dos investidores devem ter ficado nervosos com a situação, enfim, e começou um movimento de vender os ativos que eles estavam alocados e devolver o dinheiro que pegaram no Japão, né? Ou seja, foi esse movimento aí que causou o estresse mais forte da segunda e que ainda está rolando, né? Eu estava falando até com o Renato antes, não é uma coisa que é da noite para o dia que se resolve, né? Isso é o que aconteceu nos últimos dias e eu tenho essa visão de que a gente está no final de ciclo e eu venho falando aqui em inúmeros programas para a nossa audiência, né? Renato, agora falando de Bitcoin, eu venho sendo até chato no Twitter falando que eu acho que a gente está no final de ciclo, etc. E eu venho falando também que eu acho que o Bitcoin vai cair nos próximos meses. E por que eu acredito nisso? Porque justamente por estar em final de ciclo. Apesar do Bitcoin ser uma reserva de valor, eu acho que é uma reserva de valor digital, né? Nesse momento do ciclo, né? Enquanto a gente ainda não está lá na baixa, lá embaixo, enquanto ainda tem muito dinheiro, muita alavancagem no sistema, eu acredito que o Bitcoin tende a andar junto com os ativos de risco, como tech, empresas tech e assim vai. Então, seria principalmente a Nasdaq, tá? E eu acho que a Nasdaq vai cair nos próximos meses, assim como os ativos de risco em geral. Por isso que eu acho que o Bitcoin, apesar dos pesares ser algo que eu acredito para o longo prazo, ser um instrumento que veio para mudar a humanidade, uma das maiores invenções, eu acho que a gente pode ter nos próximos meses mais complicados. E, enfim, aí eu queria lançar para você, Renato, me contar como você conheceu o Bitcoin, como você caiu nesse mundo, tá? Tome o tempo que você quiser para falar e me fala aí também o que você está enxergando, o que você acha aí dos próximos meses, se é que você acha algo, né? Às vezes também, né? Está só olhando para um prazo mais longo que eu... Está perfeito. Está sem áudio, né? Está sem áudio. Renato, está sem áudio. É isso. Eu não discordo que vai haver uma crise, não. Inclusive, Peter Schiff, como é o nome, os caras estão dizendo aí há 20 anos, vai ter crise, vai ter crise, vai ter crise. O problema não é dizer que vai ter crise, porra. Se o cara disser permanentemente que vai ter crise, ele vai acertar uma vez a cada 10 anos, pelo menos, né? Se tem uma coisa certa no mercado, são correções, né? Estatisticamente, né? Tem correção de 20% quase todo ano, não é isso? E tem correção de 30%, 40% uma vez a cada 5 ou 10 anos, né? Você dizer que vai ter crise, vai ter crise, porra, vai ter uma hora que você vai acertar, não é isso? A questão é que o curto prazo é imprevisível, inevitável e irrelevante. O longo prazo é inevitável. O longo prazo é inevitável. É o que a gente estava conversando antes de entrar no ar. Pelo mesmo motivo de todos os milênios o ouro ganhar da prata e todos os milênios a prata ganhar do cobre. É o que vai acontecer. A tendência, enquanto existir Bitcoin, é o Bitcoin ganhar do ouro. As coisas que são mais escassas, elas tendem a ser uma reserva de valor melhores e ter uma velocidade de circulação menor. Essa questão que a gente estava... A segunda pergunta que você me fez, quando é que eu descobri o Bitcoin? Eu descobri o Bitcoin depois de ter descoberto o regime de juros negativo. No bloco do Gênesis lá, que também tem o subtítulo, né, que Israel sai pela segunda vez da faixa de Gaza e vai acabar saindo a terceira vez ano que vem, né? As coisas acontecem significativamente também no aspecto político e militar. É que pela segunda vez ia haver salvação, bailout, né? Ia haver financiamento de banco que cometeu uma porrada de merda, assumiu riscos absurdos, com dinheiro público, em vez de bailout. Se você não quer pagar por essas... pelo corrupção, se você não quer financiar governos satânicos, castração de criança, né, aborto, se você não quer financiar passeata gay, se você não quer financiar educação, que de educação não tem nada, né, essas universidades federais que tem evento de cu é lindo, a única alternativa que você tem é comprar Bitcoin. Se você quer dar mais riqueza à Lula, compra tesouro direto, compra ações que você vai dar muito mais dinheiro e poder à Lula e a todas as pessoas desse governo. Você não concorda com o prefeito, com o governador do seu estado, compra o Bitcoin. Todas as pautas políticas nesse planeta estão convergindo para o Bitcoin. Várias eleições já foram decididas, como na Coreia do Sul, pela instância do Bitcoin, e os caras dos Estados Unidos já sabem. Tem estatística aí dizendo que um terço dos lares americanos estão expostos direto ou indiretamente ao Bitcoin. Aí que a Réria se diz publicamente que é uma coisa de bandido, ela está se alienando de ter um terço do voto dos lares americanos. Você vai votar contra a poupança do seu pai e da sua mãe? A destruição da sua família? Hein? Pois é. Aí vem o RFK e promete comprar e o Trump promete perdoar a Rose Ulbricht e nunca mais vender nenhum Bitcoin que seja apreendido. A tendência... E aí cria uma reserva, né? Cria uma reserva. Não comprar, mas pelo menos não vender. O que cair na boca de lobo de graça fica lá. Exato, e não vai ser pouco. Sempre tem. Quando você tem uma coisa que você poderia vender e não vende, é equivalente, é uma decisão financeira equivalente a uma compra, né? Porque eu pessoalmente acredito que os Estados Unidos até 2033 vai fazer exatamente o que ele fez com o ouro em 1933, né? O ato do ouro lá de 32, 33, ele comprou todo o ouro em custódia corporativa. Ele quadruplicou a quantidade de ouro que ele tinha. Os Estados Unidos na época chegou a ter mais de 20% do market cap do ouro no mundo. E aí, meses depois, se não, o ouro não é mais 20 dólares a onça, agora é 35. Ele basicamente dobrou o patrimônio dele e reduziu a metade do seu passivo. Eu acho que ele vai fazer a mesma coisa com o Bitcoin. Não vai ser um golpe de 100%, não. Vai ser um golpe de 10 mil por cento. No dia que os Estados Unidos comprar todo... Agora tem quase 4%, né? Todos os Bitcoins em circulação tem custódia corporativa nos Estados Unidos. Quando esse valor bater 10, 15, 20%, eles vão fazer a mesma coisa. Vai botar 10, 15% do Bitcoin que vai existir na história da humanidade no bolso, mandando um capo e um soldado, né? Inclusive, vários donos, o CEO da Kraken e tal, já disseram que não vão impedir. E na hora que os Estados Unidos comprarem voluntariamente mais de 10% dos Bitcoins, o Bitcoin vai ganhar um grande sócio, né? E no dia seguinte, o Bitcoin vai ser negociado várias vezes mais do valor do que ele valia na véspera. Eu acho que isso vai acontecer. A alternativa a isso... Não sei se chegou a dar uma olhada, tem uma tese de um cara que fez um postdoc no MIT, o Jason Lurie, que é da Força Espacial Americana, que é o Softwar, que ele explica isso, que é a ferramenta geopolítica definitiva. É a arma que o grupo geopolítico que a adotava vai acabar. É uma das camadas... A finança sempre foi uma camada das guerras, né? A guerra é uma disputa de eficiência, né? É quem bota mais recursos de maneira mais eficiente para eliminar a utilização do recurso do inimigo. Porque se os BRICS gerarem um dólar hipercolateral da Bitcoin, que faça as pessoas largarem o dólar do Fed, eles vão se enriquecer, porque eles vão estar colocando colateral com a Bitcoin e gerando dólar, que é a economia lá do dilema de Trifing que financia os Estados Unidos. E se os Estados Unidos desapropriar os Bitcoins, atrair os Bitcoins para lá, como eles têm atraído, fazendo um espaço vantajoso para mineradora com fraca e tudo isso, e desapropriar 10, 15% do Bitcoins, é o americano que vai usar. Agora, quem vai fazer esse movimento primeiro, eu não faço a mínima ideia. Agora, quem vai ter uma crise, eu concordo. O problema é se a gente tem capacidade de prever. Eu acho que Jeremy Powell é ninguém que tem capacidade de prever se vai sair daqui a uma semana. O sistema, com certeza, está absolutamente alavancado e não aguenta a crise. Agora, já teve divulgação aí do Fed que eles já vão começar a recompra de títulos. Por que eles estão dando liquidez em títulos? Para tom-lhe dinheiro, né? Que vai reduzir o juros, já é uma certeza quase matemática nos mercados de previsão aí, né? Não sei quem entende mais se está acompanhando o mercado, a porra vai cair. Agora... Já está quase certo que vai cair 0,25 em setembro. Pois é. É isso. É isso. Se vai ter um coronacrash, depende de uma porrada de coisa que ninguém sabe. Inclusive do ritmo de pressão de moeda e de injeção de liquidez. Agora, que é o quantitative ever que o governo nunca mais vai impor. No nosso mundo, a gente vive em um mundo que inclusive a principal obra do professor Olavo, Jardim das Aflições, ele descreve isso. O principal dobra do professor Olavo de Carvalho é descrever que o grande problema do século XX é o aumento exponencial do Estado. Inclusive muito maior do que o crescimento da economia. Esses caras têm um poder sobre... Não é só financeiro, ele tem um poder regulatório que nem um imperador do passado nunca teve, né? E a gente está chegando num break point, num ponto que não tem como o Estado funcionar em déficit exponencial para sempre, né? Alguma coisa vai acontecer. Ou vai haver a grande Coreia do Norte no mundo inteiro, né? Lula, os governos mundiais vão fazer... vão reduzir gasto público? Eles vão fazer austeridade? Lula vai fazer austeridade? Pelo amor de Deus, né? É um imprimi exponencial, né? Então é isso. Se a liberdade vai vencer e as moedas de Estado vão ser relevantes, ou se a liberdade vai perder, ou onde a liberdade vai perder, e vão ter países aí como a Coreia do Norte. Um negócio que eu achei que a gente ia comentar hoje era o que aconteceu em Bangladesh. Três dias de protesto mesmo. O muçulmano... O muçulmano é outra conversa, né? Em três dias de protesto morreram quase 400 pessoas, tem mais de mil hospitalizadas, né? Os protestos lá é outra pegada, né? Protesto do Bunda Mole da Venezuela que morre 3, 4 pessoas. A mulher já entrou no helicóptero, se picou do país, né? Ali é por ali, os caras discutindo o negócio de cota de concurso público, né? Não é o negócio de cota lá, que foi o estupim do pau quebrar lá. É isso. Inclusive um dos países mais machistas do mundo, né? Que tem tradição de meter aço na cara da mulher e ainda é governada por uma mulher, né? É isso. Eu não discordo de sua tese. Pra mim faz todo sentido que vai haver crise, que o pau vai inchar, que vai cair. Agora o que vai acontecer? Pra quem é martelo tudo é prego, né? Todo problema é prego. Vocês caras vão fazer o que se tiver um coronacrest? Mais quantitativo easy, mais compra de ativo e mais inflação da porra toda dois meses depois, né? O que aconteceu diversas vezes desde 2018. Não vai ter mais juros positivos nunca mais. Nunca mais o Estado vai remunerar nenhum título, nem próximo, nem metade, nem um terço do que ele aumenta de base monetária. E quem confiar nos produtos convencionais vai ser obliterado em 10, 15, 20% ao ano perpetuamente e até ser destruído, né? Pra mim não faz diferença. Se o Bitcoin valer 10 mil dólares, 5 mil dólares, maravilhoso, eu compro mais, porra, foda-se. Não é isso? Pra mim não faz diferença nenhuma. Eu quero mesmo que caia. E se cair, os caras vão imprimir mais Fiat e dois meses depois vai valer 5 vezes mais, não é isso? Concordamos. É exatamente o que eu acho que vai acontecer. Exatamente isso. E aí